Eu sou Denis, sou de Toledo, Paraná. Essa semana incrível, essa experiência do processo me trouxe uma tranquilidade imensa, um real sentimento de igualdade, de entender o meu lugar, de reconhecer o lugar do outro, aceitar isso. Essa semana, essa incrível experiência, como eu falei, me abriu um espaço imenso aqui no peito. Que já se encheu de amor. E realmente eu estou transbordando. Eu estou pronto, eu estou preparado para dar amor. Estou preparado para receber amor. Estou preparado para ser feliz e para viver em paz. Obrigado. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.